Oi bebê, tudo bem? Oi Venom Bebê, eu tô entediado Porque aqui ó, na minha casa Estourou o disjuntor Eu moro num lugar onde explodiu tudo E eu vou ter que comprar Então eu quero brincar de outras aventuras Você quer? Tá bebê, nós podemos brincar de arrancar Cabeças de cachorros O que você acha? Caramba, pirambolas, mas isso é É legal, pode fazer isso Ah, não pode Se o Liner da Patrulha Canina ficar sabendo A gente tá lascado, mas como ele não vai saber A gente pode ir lá acabar com os cachorrinhos O que você acha? Ai, é o topo, eu quero, vamos Vamos, quem aprendeu, eu aproveito e compro o disjuntor Super rápido e levo a minha mãe Pra algum lugar, vamos Ai caramba, eu não acredito que eles vão acabar Com os cachorros da cidade Galera, parece que o Ryder estava Espionando o Venom e o Bebê-Aranha E ouvindo tudo o que eles estavam falando E o Ryder não vai deixar de forma alguma Esse Venom influenciar O Bebê ao mal e nem arrancar a cabeça De vários cachorros pela cidade Se vocês querem proteger os cães Assim como o Ryder, vão deixando Seu like, se inscrevam no canal e compartilhem O vídeo pros seus amigos e assistam essa aventura Até o final, se você gosta de Patrulha Canina, bora ver O que é que esses dois malucos que é O Venom e o Bebê-Aranha vão fazer hoje Ai, tudo bem Tá, eu acho que eu vou espionando eles por aqui Ó, Bebê-Aranha Você pode então bater com o pau preto nele Com o pau preto, tá Eu vou pegar aqui, deixa eu ver Não, eu não posso deixar eles fazerem isso com aquele cachorro Mas eu não posso também me intrometer nessa Eu tenho que ficar espionando E descobrir aonde que eu esconderia o secreto deles Pronto Ai, ele chutou o cachorrinho Ai, Bebê-Aranha Eu vou bater, ó Toma Ai, o Venom adora fazer isso Não Agora deixa ele, não pode matar Não pode matar Não pode matar, a gente tá matando pulgas Vamos dizer que a gente tá matando pulgas É só uma pulguinha Vamos lá para pegar outro cachorro Aham Patazinho Ele não viu, ele não viu Não viu o dentinho dele, não Não viu o patazinho Patazinho Sofia Cadê a Sofia Ih, caramba Vamos seguindo eles, vamos seguindo eles Tomara que eles não peguem nenhum veículo E vão para algum lugar onde tem milhares de cachorros e animais Ai, caramba Oxi, o Venom tá caindo dentro do chão Será que você... Oxi Agora ele parou Beleza, eu vou ter que providenciar um veículo Meu quadriciclo ficou retido na Receita Federal E agora ele tá em leilão Ai, droga Não, 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 não Oxi, não pode me ver Ele não pode me ver Droga, se ele me ver ferrou Ah, onde é que eu vou arrumar um carro aqui? Não tem nenhum carro nessa rua Ai, que porca achei Achei um Ei, irmão, ei, irmão Não, ai Nossa, droga Nossa senhora O carro Ai, o que que aconteceu com esse senhor? Parece que o Venom matou ele com o estibionte dele Não, mas eu venho... Não, tu matou esse cara aqui O Venom furou o tanque de combustível do carro também Pega aqui, bebê, um carro melhor Olha, olha, olha Esse carro é mais bonito, né? Sim Eu gostei desse Mais bonito Olha isso Eles estão roubando vários carros E o Venom está influenciando o Bebê Homem-Aranha Virar um super vilão Ai, caramba Nossa Ainda bem que eles não me viram Ainda bem que eles não me viram Cadê eles? Oxi Cadê eles? Eu não sei dirigir Eles são burros Olha lá Ele não sabe dirigir Será que ele vai para a praia? Vamos ver, vamos ver Se ele sabe o caminho da praia certinho Para a gente ir andando E acompanhando eles, pessoal Ai, caramba Eu não acredito nisso Esses dois marginais Esse bebezinho também Ele é um danadinho Se o Homem-Aranha ficar sabendo dessa história É uma boa ideia Eu posso ligar para o Homem-Aranha E depois que ele descobrir que o filho dele está nas mãos do Venom Eu posso levar o Homem-Aranha até eles E assim eu vou impedir que eles machuquem mais cachorros Legal, legal, legal Tá, deixa eu só ver até onde que eles vão Porque quando eles pararem eu posso ligar para o Aranha E resolver todo esse problema Galera, parece que o Rider teve uma super, hiper, mega boa ideia aqui no vídeo de hoje E eu estou muito ansioso para ver a reação do Homem-Aranha depois que saber dessa notícia Ai, tá Nossa senhora Ai 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 Você te desceu muito mal, Venom Ele tentou roubar Ah, para de falar isso E o bebezinho Caramba Caramba O bebezinho está quietinho Ele deve estar pesquisando alguma coisa no Google aí Uou Uou Nossa senhora Chegamos à praia, bebê Ai, aleluia Você não aguentava mais esse carro Foi uma coisa explodida Ai Tá, 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 tá Agora que eu já sei que eles estão aqui na praia Eu posso finalmente O que que o Venom está fazendo ali? Ah Deixa eu dar uma espionada neles Ei moça, dá licença moça Com todo respeito Desculpa Foi mal Aqui Aqui, bebê Encontramos a galera da Patrulha Canina Caramba Olha, muitos cachorrinhos com muitas pulquinhas Não, o Rider e a Sky Ai Eu não posso deixar eles fazerem isso Eu vou ter que ligar pro Homem-Aranha É o mais rápido possível Eu e Apple Ah Cachorrinho Levar uma pancadinha Porque não pode ter pulquinhas Isso Bate, bebê Toma Toma Morre, carrapato Carrapato Morre Toma Ah, droga O Homem-Aranha não atende a ligação Já sei, eu vou ter que impedir eles de fazer esse mal Toma Droga Eu errei Ai, bebê, tá explodindo tudo Cuidado Toma Venom Que bicho É o Rider Ele apareceu Não, ah Pedido, avança ele Ele vai botar tudo pro meu papai Eu vou levar uma poça Parte nele Eu vou contar pro seu pai, bebê-aranha Se você não sai Não, vai queijo Seu Toma Bebê-aranha, você é do bem Você não pode deixar o verão matar os cachorros Vamos jogar fogo Vamos jogar fogo Olha só, gente Por favor, parem de fazer isso com a cidade Os cachorros de rua, eles só... Não A boca Pode falar mesmo Os cachorros de rua sofrem muito e vocês ainda estão matando eles Não A gente tá matando as pudinhas só Ele tá falando isso só pra te enganar, bebê-aranha Ele quer devorar os cachorros Ai Skye Skye, Rubble Nossa, o Rubble tá todo cheio de sangue Toma 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 Você vai pegar a pulguinha Toma Que pulguinha, bebê? Você vai ver onde vai entrar a pulguinha Toma aqui Toma Ai, 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 eu vou sair correndo Eu tô apanhando Sai fora Toma Oxi, o verão teve uma paralisia Beleza Essa é a hora certa pra usar a arma poderosa contra ele Pra ele cair no chão e perder a batalha Toma Oxi Errei Toma Você é muito ruim Pera aí Desconcece Toma Oxi Será que ele tá falando com o chefe dele pro telefone? Oxi O que aconteceu com o Venom, bebê-aranha? Eu não sei Você que fez isso com ele Você é um mal Toma, Venom Agora você vai cair no chão porque essa fraqueza é fogo Seu otário Cai, bicho feio Oxi Ele caiu de verdade Oxi Ele não quer cair Bebê O Venom, ele tá hipnotizado Ele tá Eu acho que... Eu já sei Foi as foguinhas que fez isso com o Venom Eu tenho certeza Esses cachorrinhos estavam com foguinhas infectadas com vírus supermadignos Será que era esse vírus... Ah, tá, bebê, olha Eu vou te perdoar e não vou falar nada disso pro seu pai Porque no final você se redimiu e virou meu amigo, tá? Isso Oba E também porque você é muito fofinho Galera, vocês também não acham... Não, ele é fofinho não Ih, ele ficou molado Vocês também não acham esse bebê-aranha muito fofinho pro meu gosto? Vai deixando seu like se você acha Eu achei ele muito legal Se vocês quiserem mais vídeos com ele aqui no canal Eu posso estar trazendo direto pra vocês, beleza? Tá, bebê Agora que o Venom ele tá ali hipnotizado O que a gente pode fazer pra salvar os cachorros que vocês derrotaram? Ah, a gente pode pensar em passar algum veneno que mata essas foguinhas Sim, tem um veneno aqui que mata pulgas É um veneno... Ah, aqui esse é o melhor veneno que tem Agora é só a gente se distanciar um pouquinho e ficar de olho deles Isso, vem, corre Oxe, o que o Venom tá... Olha o Venom ali O Venom... O Venom... O Venom é muito feliz Eu acho que a gente também tem que passar um veneninho lá no Venom, né? Ih, o Venom ficou maluco do nada Eu engoliu a pulga Ele engoliu a pulga Caramba, ele vai ficar mais... Mais nervosão do que ele já é Já sei, bebê Eu vou usar esse instinto Isso, isso, vai Será que ele vai tossir? É que ele tá engasgado É, ele tá engasgado Ai, ai... Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira Eu não sei o que aconteceu nesse final Eu só sei que o Ryder espionou o Venom e o Bebê-Aranha Homem-Aranha O que aconteceu com esses cachorros? Filho, eu tava te procurando O que... O que que você tá fazendo com o Pebê-Aranha? Papazinho, a gente acabou de salvar a cidade Eva, Palmas Que a gente... Eu não acredito que essa história é verdadeira Eu não acredito que essa história é verdadeira, hein? As fugas com... Com o vírus Olha só, rapidíssima Então, Homem-Aranha É verdade, Bebê Bebê Bebê, eu vou te defender Ó, é verdade, Homem-Aranha Bebê não fez nada de errado Ele não tava com o Venom Venom apareceu aqui E ele me ajudou a derrotar ele Tá fazendo aqui do Venom, quer ver? Dá um soco nele Deixa eu ver Toma Oxi É difícil É impossível dar um soco nele Oxi Ele sumiu Ele sumiu Meu Deus do Homem-Aranha Eu sou a verdade Amigo da vizinhança Tchau O seu pai é incrível Ele é o amigo da vizinhança E derrotou o Venom, Bebê Agora vai lá com ele Vai, vai, vai Depois a gente se vê Foi bom então Muito obrigada, Liger Valeu, Bebê Foi um prazer Muito obrigado a todos que curtiram essa jornada Até a próxima Valeu, falou e Fui